Lir pisa Alisson DJ Eu não queria, mas ela queria Eu não queria, mas ele queria Eu não queria, mas ela queria Agora, a lir pisa Pisa, aqui c'pisa ou não pisa? Pisa, 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 pisa Aqui c'pisa ou não pisa? Aqui se pisa ou não pisa Aqui se pisa ou não pisa Pisa, 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 pisa Não me pisa sim Não me pisa sim Não me pisa sim Não me pisa sim Vou pisar, vamos Eu nunca vou na técnica Já sei que eu vou pisar Vou pisar todo o chocote Vou pisar a Sueli Vou pisar a Betânia Vou pisar a Divania Vou pisar a Endoaza Se é um bofo a esta cara La cara, ele mete Agora ele pisa Agora ele pisa Agora se é um bofo a esta cara Eu não queria, mas ela queria Eu não queria, mas ele queria Eu não queria, mas ela queria Agora ele pisa Pisa, aqui se pisa ou não pisa Aqui se pisa ou não pisa Aqui se pisa ou não pisa Pisa, 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 pisa Aqui se pisa ou não pisa Aqui se pisa ou não pisa Pisa, 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 pisa Vai me chocotar, eu que sou chocoteiro, tá me chocotar, eu que sou chocoteiro Xê, xê, fica quieta, vai chocoteira Vai chocotar, vai chocotar, vai chocotar, vai chocotar, vai chocotar, vai chocotar, vai chocotar Vamos lá, agora ele pisa Agora ele pisa Pisa